Fala galera só na boa aqui quem fala é o Caio e nesse vídeo queria trazer para vocês a nossa continuação ainda da nossa série de Watch Dogs já estamos aí no episódio 22 episódio melhor que o outro pelo menos eu tô achando as missões bem legais o leilão do Cui o Iraque está em algum lugar lá dentro a segurança vai estar apertada e não vai demorar muito até que alguém os avise da minha bagunça na concessionária é só encontrar o Iraque escanear a placa dele e fugir sem deixar rastros parece até fácil mas algo me diz que as coisas não vão sair desse jeito meu carro aqui ó a gordinha devem me desurar já filha da porta e lá E aí E aí E aí E aí Lamento, Sr. Queensland. Precisamos da árvore. Não queria ser desagradável. Nenhum ranhão. O Sr. Quinn disse que quer ver a mercadoria. Gosto de saber o que estou pagando. Eu pedi para minha mercadoria ser entregue aqui. Onde eu posso encontrar a Bob? O Sr. Quinn recebeu seu pedido. Relaxa. Ela está aqui. Saiba das regras do Sr. Quinn. Pagamentos por uma conta protegida ou à vista em dinheiro. Se antes do lance quiser experimentar uma garota, terá que pagar uma taxa. As garotas premium estão fora. Não queremos baixar o valor. É, eu entendo. Garanta que vai ser uma noite tranquila ou nós não vamos poder cuidar dos outros caras indo atrás de você. Nossa clientela é de alta. Tá, tá. Fume logo para o pagamento. Eu tenho alergia a esse tipo de gente aqui. Um vasão detectado. Um alergia a esse tipo de gente. O que é isso? Bora logo, olha o tipo desses bonequinhos aqui Parece aquelas bonecas do Silent Hill Uns preferem ver pelos seus bonitores Me disseram que você quer ver o palco De que outra maneira eu poderia apreciar tudo o que vocês fazem? Afaste-se, o Sr. Queen espera O Sr. Queen está lá com o Iraque Vamos ver O que é a parada? Os peitos estão de fora Alguns convidados ficam passando por onde não deviam Fora isso, está lindo Vamos ver Vamos hackear R$5.000 R$4.000 R$4.000 Está tudo em ordem Tem que subir lá, como que eu... Tá, eu tenho que ir pela escada, mas será que eu posso ir pela escada? Aquele bagulho brilhando ali Aquele bagulho brilhando ali Aquele bagulho brilhando ali Não dá para cantar Não dá para cantar Não dá para cantar Ah, eu acabei de falar com o Sr. Um dos homens do Queen foi baleado Algo está errado Ele quer que a gente verifique a identidade de todo mundo que entrar Mais de uma vez, se precisar Tem bastante gente que vai matar aqui, na saída. Com todo respeito, são seus homens que desapareceram. Está arriscado agora. Segurança extra não é o suficiente. Devíamos ter cancelado. O risco é deixar que vejam você como um fraco. Relaxa. Faça o que precisa fazer. Não faça disso, grande coisa. Meus homens estão espalhados. Seus homens são descartáveis, Sr. Irak. O negócio precisa continuar. Por enquanto. Descubra quem matou meus homens. É tudo. Sr. Crispy. Com licença. É claro. Nosso convidado de honra, Chico. Sr. Queen, infelizmente, não posso ficar. Gostou do show? Qual deles? O que está embaixo ou o de cima? Ah, meu sócio, Sr. Irak. Ele é um soldado leal. Mas ele é jovem. O que vê quando olha lá embaixo? Bom, eu vejo... Alguém mostrando o seu poder. O Sr. Irak vê isso como um leilão e vê uma recompensa. A experiência me ensinou a não ser manipulado. A nunca recuar. Não perceba um sotaque, Sr. Crispy. Vamos para o próximo item. Abrimos o lance. A vida lhe ensinou muita coisa para chegar onde estou. A sorte não tem nada a ver com isso. O Sr. Crispy? Não confio em você. Eu sei. Vamos embora. Vem aqui. Mais perto. Nesta tatuagem. É um dispositivo de rastreamento inserido na pele. É muito eficiente para os negócios. Posso embaralhar o sinal. É isso? Sim. Eu escutei eles falarem do Crispy. Eles sabem que tem algo de errado. Você tem que sair daqui. Tem o florão. Venha comigo. Não. Não vou... Eu escutei eles falarem do Crispy. Eles sabem que tem algo de errado. Você tem que sair daqui. Pelo porão. Venha comigo. Não. Não vou deixar as minhas amigas. Tá bom. Vou enviar ajuda. Liza. Não quero ver. Tá tudo indo pra merda bem rápido. Ei, cara. Presta atenção. Hã? O que é isso? Já era Beleza, 1,2,3, aquelas cartas aqui debaixo Aí, não baixe a guarda Vem 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 Já era E agora? Com certeza vai ter gente aqui em cima É melhor recarregar minhas armas Todo mundo está tentando me matar Recupere suas armas Aqui, com o silenciador Vamos abrir essa bagaça Já era Alguma coisa Alguma coisa Mas ele deu tempo de pegar Ahem Ahem Ah 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 Eu preciso destravar isso aqui, como que vou destravar isso aqui? Tem que ter uma câmera Eu vou deixar o pedal Fica esperto O que foi aquilo? Porra casa O que é que é? Tenha um cuidado, Veis Encontre ele, aquele merdinha não deve estar longe Ele se mandou Merda Acertou ele Que merda de barulho é esse? O filho da puta nos atingiu Que merda de barulho é esse? Que merda de barulho é esse? Que merda de barulho é esse? Eu vou ajudar E o espaço e por aí Por enquanto aqui não é de boa Obrigado Obrigado O que é isso? É hora de matar o filho da puta! Então bem então, vamos ver se isso é um bom... Esses bagulho... Esses bagulho... Esses bagulho... Esses bagulho... Esses bagulho... Aquele perdido não deve estar longe... Vamos encontrar... Vamos ver... Esses dois ali... Vamos ver... 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 Fica esperto... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que tô certo. Tchau. 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 Tchau.